Tudo começou em 2006, com Rodrigo Santoro e seus amigos do filme 300. Eu decidi ir para o Brasil. Uma recepção mais do que calorosa. Divirta-se, divirta-se! Agora o Brasil é parado obrigatória nos lançamentos dos maiores filmes de Hollywood. Nós queremos ter a primeira no Brasil, no Rio de Janeiro. Alice Braga vem ao Brasil para as festas de final de ano. Um evento de imprensa foi organizado em menos de 24 horas para aproveitar a oportunidade. Ele tem um jeito muito específico, que ele gosta muito de tentar coisas diferentes a cada take. Ele sempre fala, vamos buscar mágica, vamos buscar mágica. Alice não pôde vir, mas mandou um recado para os fãs na pré-estrela. Eu queria muito estar aí. Eu estou trabalhando e não consegui fugir. Um beijo a todos. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. De passagem pelo Rio para lançar seu último filme, Will Smith, um dos atores mais babalados de Hollywood, agitou a cidade essa semana e quem contou com ele tem Patrícia Clarke. Estou feliz por estar aqui no Brasil. Também gostamos muito de sua visita, Will. Mais uma missão cumprida e logo em seguida já estávamos nos preparando para a chegada de mais uma estrela. Uma aventura, né mesmo? É como um filme. Foi uma aventura muito grande. O destino preferido das estrelas de Hollywood é aqui no Brasil. Quem será o próximo? Do you want to have a party? Yeah, yeah! Do you want to have a ball? Yeah, yeah! Do you want to make a scene? Yeah, yeah! Then scream! Obrigado por nos receber aqui. That's good. That's good. That's good.